Olá, senhoras e senhores, estamos de volta, amantes da velocidade virtual ligados aqui na RMB Race Manager Brasil. Estamos aqui em Nürburgring, na Alemanha. Eu sou o Márcio Baroni, o DJ Maba do AV. E vamos agora para a segunda parte, a segunda bateria. Vamos aqui acompanhar o carro do Rodrigo Fono, ele que vai puxar aí o pelotão, está aí ó, já assumindo a primeira posição, os pilotos já se alinhando tranquilamente, como manda o figurino, hein? Maravilha. Marlon Zaccardi é o segundo colocado, Chevette Podre é o terceiro. O Ivan teve problemas no volante, que desconectou, não conseguiu retornar. Então o Diogo Kombi aí assume a quarta posição. O Guiba Meirelles vem em quinto, o Rick Reiser é o sexto. O Júlio Camargo é o sétimo, o MacGyver é o oitavo. Acredito que o Jeffão aqui vai estar passando o Dunder já já, para assumir aí ó, já passou o Dunder assumindo a nona posição. O Dunder Souza é o décimo, Ladiel em décimo primeiro, está aí Ladiel, o Cruel. E o Gemor infelizmente ficou travado lá no pitch, fim de prova aí para o Gemor. Segunda bateria aqui, composta por 11 voltas, agora não teremos o pitch obrigatório. Os pilotos aí vão ficar, elas vão ter a vontade para realizar aí a sua corrida sem a necessidade da parada obrigatória. Gostaria de agradecer aí a Care Simuladores, revista Simuladores Brasil, FF Sim Parts, In The Game, Nação PS4 Brasil, Playstation Brasil, venda e troca de jogos novos e usados para o PS4 em São Paulo, a página do Facebook. Muito obrigado a todos aí, um grande abraço a toda a administração da Race Manager Brasil, estamos aí ó, curva para a direita e acredito que o Rodrigo Fono vai pisar fundo, hein? Vai pisar fundo, está valendo agora a segunda bateria aqui em Nürburgring. Rodrigo Fono vem aí rasgando a reta do Padoque, abrindo um pouquinho para o Marlon Zaccardi. O Chevetteira Podre vem na terceira posição, seguido pelo Diogo Combe. O Chevetteira está sendo pressionado ali, vamos ver como é que fica, tem o toque no Marlon. Câmera do Terror pegando ao vivo, o Chevetteira foi lá para fora. Agora o Rodrigo Fono se mantém na primeira posição, já abre um pouquinho. Agora quem assume a segunda posição é o Diogo Combe, que não quis nem saber do toque ali do Chevetteira no Marlon. Guiba Meirelles é o terceiro. Riqui Reiser vem na captura na quarta posição. Ladiel é o quinto, se recuperou muito bem o Ladiel, hein? Quinta posição aí, vamos ver se o Leg dele deixa ele correr agora a segunda bateria, hein? Magyver vem aí na sexta posição, o Júlio é o sétimo. Está ali o Júlio, está aí na sua tela. O Dunder Souza é o oitavo, o Marlon Zaccardi é o nono. O Jefão é o décimo, ele que foi o vencedor da primeira bateria. Chevetteira décimo primeiro. E o Gemory infelizmente ficou travado lá. Olha o Magyver ali. Olha o Ladiel como está tendo lag, hein? O Ladiel está com um lag, ele foi lá fora na pista, voltou batendo no Magyver. Magyver que estava em sexto. Olha o Ladiel indo lá para fora, escorregando na grama, voltando no traçado. Não sei não, hein? Acho que o Ladiel já já ele vaza. Perdão. Rick Reiser aí vem na quarta posição. Você que está nos acompanhando vai falar assim, poxa, que interface é essa aí, Maba? Essa é a interface do jogo. Eu estou fazendo a narração em cima da gravação da partida. Porque infelizmente hoje o padrão oficial da Race Manager Brasil, a gente não conseguiu. E o Sandro Teodoro teve problemas lá na internet. Rodrigo Fono se mantém aí na primeira posição. Eu nem vou ficar mexendo muito nessa interface aqui, porque a do jogo eu estou acostumado. Eu sei que é igual, né? Muito parecida, mas vai que trava alguma coisa aí e complica. Diogo Kombi vem na segunda posição, vem acelerando, hein? Olha o Rick Reiser balançando dos dois lados do Guiba Meirelles. E quem está chegando ali atrás é o Ladiel, hein? Vamos ver se dá tudo certo aí. Vamos acompanhar. Guiba Meirelles aí, ó. Em primeiro plano, o Rick Reiser vem forçando. Teve um toquinho de corrida ali. Está valendo. Olha o Ladiel entrando, fazendo drift na curva. Está forçando para cima do Rick Reiser. O Ladiel veio no drift e passou. Eu acredito que esse drift aí seja o lag, hein? É o lag do Ladiel. O Rick Reiser agora deixou escapar um pouquinho ali o Guiba Meirelles, que ele estava na briga. O Rodrigo Fono vem aí na primeira posição, ó. Por enquanto, o líder está aí, hein? Ele que foi o décimo colocado na primeira bateria, vem acelerando, vem pisando fundo, vem rasgando a reta. Vem cortando asfalto aqui em Nürburgring. Andando muito, o Rodrigo Fono se mantendo na primeira posição, passando ali pelo carro do Gemmor. O pessoal está desviando ali. Acho que o pessoal... Uns estão passando, outros não. Diogo Kombi está tentando diminuir. Está aí na captura do Rodrigo Fono. Olha como está ali, hein? Olha o Ladiel tentando por fora. O Guiba Meirelles se defende. O Ladiel foi lá fora. Perdeu. Perdeu a curva. O Ladiel ali. Foi bem lá fora. Perdão pela voz. O Ladiel está embutido no Rick Racer. Está se defendendo e atacando o Guiba, hein? Olha o Ladiel. Foi lá fora. Agora deu uma... Deu um espaço aí para o Rick Racer. Está embutido no Guiba Meirelles, hein? Olha os dois lado a lado, se respeitando demais. Que corridaça do Rick Racer e do Guiba. O Ricardo tentando por fora, balançando. Agora tentando por dentro. O Guiba dá uma chegadinha de lado ali. Fala aqui não, garotinho. Olha o ataque. Se segurou agora, hein? Rick Racer se segurou agora. Que ele estava entrando mais rápido na curva. Não está brincadeira, não. Vamos passar aí todos os 12 pilotos que estão no grid. Está aí o Rodrigo Fono na primeira posição. Vai abrir a volta de número 5. São 11 voltas aqui na segunda bateria, hein? Diogo Kombi vem na segunda posição. Logo ali atrás vem o Guiba Meirelles. O Rick Racer embutido nele. O Ladiel na quinta posição. Júlio Camargo é o sexto. Dunder Sousa vem na sétima posição. Está aí o Dunder. O Marlon Zakardi é o oitavo. O MacGyver caiu para a nona posição. O Jeffon, que foi o vencedor da primeira bateria, está aí em décimo lugar, hein? Chebeteira podre em décimo primeiro. E o Gemor, infelizmente, continua travado aí na mesma posição. O Rick Racer assume aí a terceira posição. É, mas não está fácil não, hein? Guiba Meirelles vem na captura. Guiba Meirelles vem ali atrás e o Ladiel chegou novamente, hein? O Ladiel tentando forçar ali para cima do Guiba Meirelles. Mas o Rick Racer está tendo vantagem dessa disputa. Está tentando abrir um pouquinho, mas não está fácil não. Os dois vêm muito embutidos. Vem na velocidade máxima ali. Olha, o Ladiel foi lá fora de novo. Foi lá fora, passeou na grama e voltou aí o Ladiel. A vida do Ladiel não está fácil não, hein? O que não está fácil também é do Rick Racer, que está aí, ó. Está aí na terceira posição nesse momento. Olha o Guiba Meirelles. Que desempenho do Guiba Meirelles na reta do Padó, que passa e assume aí a terceira posição. O Audi do Guiba Meirelles simplesmente decolou ali na reta, hein? Travou as rodas, queimou o pneu ali na curva. Olha os três pilotos praticamente fazendo a curva junto. O Rick Racer ataca por dentro. Passa novamente e assume a terceira posição agora. Traz com ele o Ladiel ali por dentro. Ladiel segura um pouco o Rick Racer vem por fora. Ladiel se perdeu sozinho. Se perdeu sozinho aí o Ladiel, foi para a grama. Ao meu ver, não teve toque nenhum. Aí é trabalho para a administração. Rodrigo Fono se mantém ainda na primeira posição. Volta de número seis. Diretamente aqui de Nürburgring. Diogo Kombi vem na segunda posição. Vem tranquilo aí. Se mantendo. O Guiba Meirelles assume a terceira posição. Guiba Meirelles e Rick Racer. Não está brincadeira não, hein? Não está brincadeira não. E agora quem está chegando ali atrás é o Júlio Camargo, hein? O Júlio se beneficiou ali da briga dos dois. Está chegando agora. Vem com o seu Audi aí de número oito. Vem forçando. Quer ganhar mais posições. O Magai Ver ali atrás vem com o Jeffão na cola dele. Olha o Jeffão que estava em décimo. Agora está na oitava posição, hein? Jeffão aí na oitava posição. Está aí na sua tela ali que foi o vencedor da primeira bateria. Eu peço desculpa a todos que estão nos acompanhando. Eu estou fazendo uma transmissão do arquivo do jogo. Então por isso essa interface mostrando aí todos os controles de reprodução. E não aparece ali o triângulo das disputas, né? Então vamos que vamos. É isso que tem para hoje aqui na RMB. Sandro, que eu adoro com problemas na internet. Não conseguimos fazer aí no nosso padrão oficial de qualidade. Com toda a apresentação, as overlays. Tudo como manda o figurino. Rodrigo Fono aí está tranquilo na primeira posição. Volta de número sete. Seguido pelo Diogo Kombi. O Rick Racer passa e assume a terceira posição. Quando não é o Guiba Meirelles é o Rick Racer, hein? Vamos ver se o Júlio consegue dar uma beliscada aí nessa terceira posição. Rick Racer vem abrindo, vem pisando o fundo. Mas na reta do paddock. Olha como foi lá fora o Rick Racer. Não sei se tomou penalização. Acredito que não, porque não tirou o pé. Vamos acompanhar aí. Porque na reta ali dos boxes, o áudio do Guiba Meirelles está voando, hein? Eles estão vindo. Olha como foi lá fora. Segura o Rick Racer. Deu uma rabiada. Perdeu um pouquinho de tempo. O Guiba Meirelles chegou ali atrás novamente. Gente, a disputa está frenética aqui na terceira posição. Está pegando fogo aqui na terceira posição. E o Rick Racer fazendo duas excelentes baterias, hein? Grande estratégia na primeira bateria e andando bem aqui na segunda. Vamos ver. Agora entrou desgarrado, hein? Entrou desgarrado aqui na reta. Agora é o contrário. Agora é o Júlio Camargo que vem pressionando ali o Guiba Meirelles. Que já trouxe o carro por dentro. Vamos ver como é que fica. E o Rick foi um pouquinho traçado, mas lá fora... O Júlio vem aí, ó, encostando. Está bem próximo do Guiba Meirelles. Quinta posição aqui em disputa. Olha lá, Diel. Acaba de ser ultrapassado pelo MacGyver. O MacGyver assume aí a sexta posição por ridaça de recuperação do MacGyver. Vem sexto. Ladeal na sétima posição. Jeffon é o oitavo. Marlon Zaccardi é o nono. Dander Souza é o décimo colocado nesse momento. Está aí com o Audi de número 39. E o Chevette era podre. Acredito que teve algum problema aí que está meio travado ali. Mas vamos voltar aqui na disputa. Rodrigo Fono na volta de número 8. Olha, está pintando o vencedor aí, hein? Está pintando o Rodrigo Fono. Perdão. Está pintando o Rodrigo Fono aí no lugar mais alto do pódio, hein? Vamos ver. Diogo Kombi vem na segunda posição. Restando aí três voltas. Guiba Meirelles reassume a terceira posição. Acaba de perder e reassume novamente. Não está brincadeira não esses dois, hein? Não está brincadeira não. Guiba Meirelles se recuperou. Tirou toda aquela distância. Assumiu a terceira posição. E agora o Rick Racer vem aí na quarta posição. Atrás deles o Júlio Camargo. O Júlio deve estar naquela espreita de uma errada, né? Aquela famosa falha dos dois ali. E ele... E ele pular para a terceira posição. O Rick Racer dá uma rabiada ali, uma balançada. Tenta por dentro. Os três pilotos fazem um traçado mais aberto ali na curva de número 1. Que corridaça aqui na segunda bateria, hein? Emoção, mil graus. Olha o Rick Racer cortando o caminho. Que isso? Pode isso, Arnaldo? Ô, Rick. Ô, essa aí não pode não, hein, meu? Se cuida. E não tomou penalização? Não teve que tirar o pé nem nada? Mas vamos que vamos. Se não tomou, para mim não me interessa. O que interessa para mim aqui é a narração. O Júlio Camargo vem embutido ali com o Alde Vermelho. É o quinto colocado. Abriu um pouquinho o Rick Racer. Vem colado no Guiba Meirelles. Vem beliscando a zebra. Passando os dois pneus da direita por fora ali. Vamos dar aquela passada geral. Volta de número 9. Já já está acabando a segunda bateria. Tudo que é bom acaba rápido, hein? Rodrigo Fono tranquilo aí. Trazendo o seu Alde de número 9,6. Para o lugar mais alto do pódio, hein? Vamos torcer aqui. O Rodrigo Fono está fazendo uma bela segunda bateria. Não tem pitch obrigatório agora. Agora então ele está tranquilo ali na primeira posição. Diogo Kombi vem aí na segunda posição. O Guiba Meirelles vem sofrendo uma pressão magnífica. E dando uma pressão magnífica também no Rick Racer. Os dois pilotos estão andando muito, hein? Vamos ver o desempenho agora do Guiba. E se ele abre um pouquinho agora na reta. Rick Racer vem na quarta posição. O Julio Camargo é o quinto. MacGyver é o sexto. Traz com ele ali atrás. O Ladiel que é o sétimo. Jeffão é o oitavo. Marlon Zaccardi vem aí na nona posição. Com o Alde de número 2. Atrás dele ali vem o Dander Souza. Na décima posição. O Chevetteira está olhando para o céu. E o Gemor está travado. Que beleza, hein? O Chevetteira também com problemas lá de conexão. Volta de número 10. Já já bandeira branca para o Rodrigo Fono, hein? E a briga aqui não está fácil não, hein? A briga aqui não está fácil. Olha, o Rick Racer foi lá fora. Quase perdeu o carro. Se mantém na quarta posição. O Julio Camargo, eu acredito que deu aquele famoso totózinho no freio. Porque senão ia dar besteira. Agora abriu um pouquinho ali. O Guiba deu uma respirada. Olhou no retrovisor e soltou aquele... Sai para lá, Rick Racer. Me deixa, meu. Libera a terceira posição aqui para mim. Rodrigo Fono vem aí. Para abrir a décima primeira e última volta. Acredito eu que ele vai ser o vencedor aí da segunda bateria. Perdão. Última volta aí para o líder. Rodrigo Fono, que ficou na décima posição na primeira bateria. Compete, pit stop obrigatório. E aqui na segunda bateria, em Nürburgring. Vem aí. Desfilando na primeira posição. Diogo Kombi é o segundo colocado. Guiba Meirelles. Vem aí respirando. Nesse momento, né? Em terceiro. Rick Racer é o quarto colocado. Abriu um pouquinho também do Júlio Camargo, que está aí, ó. Ladiela passou. Magyver veio aí na sexta posição. Magyver é o sétimo. O Jefão, que foi o primeiro colocado. O P1 da primeira bateria, está aí na oitava posição. Marlon Zaccardi é o nono. O Dander Souza é o décimo. O Chevetera e o Gemor com problemas. Vamos acompanhar aí. O líder. Está aí o Rodrigo Fono na sua tela. Já está aí no terceiro setor, o Rodrigo Fono. Vai ficar, com certeza, no lugar mais alto do pódio. Últimas curvas para ele. Está trazendo no capricho o áudio de número 96, com um sorriso de orelha a orelha. Rodrigo Fono é o vencedor aqui em Nürburgring, da segunda bateria. Na segunda posição, também no capricho, o Diogo Combe. O Guiba Meirelles vem sendo pressionado. Olha que chegada com o Rick Reiser. Guiba Meirelles, o Rick, Guiba, o Rick. Guiba Meirelles é o terceiro colocado. Seguido na quarta posição pelo Rick Reiser. Júlio Camargo em quinto. Ladiel em sexto. MacGyver em sétimo. Jeff Almo em oitavo. O Dander Souza passou o Marlon Zaccardi. Está aí o Dander Souza na nona posição. Última curva. Vem chegando aí o Dander Souza. Olha, o Marlon foi um pouquinho lá fora. Passa aí o Dander Souza em nono. E o Marlon Zaccardi na décima posição. Que beleza, hein? Então, vai para a próxima. E o Marlon Zaccardi na décima posição. Obrigado.